Bom dia, mais um vídeo aí para o canal, é o instrutor Rodrigo Dias, vamos fazer um retorno no canteiro central. Vamos posicionar mais à esquerda, aqui o detalhe, fica sempre ao lado, lá do sandeiro, não vai atrás do sandeiro, um exemplo. Pega o lado direito dele, para sobrar espaço, para fazer o giro aí, para cima do canteiro central, virando bem a direção. Então, analisa como é que está lá à frente. Uma vez que tenha condições, em primeira marcha, a gente faz o retorno então. Visando sempre cair na faixa da direita, exterça bem a direção. Esse é um retorno no canteiro central. Um retorno especial aqui, porque o canteiro central é mais estreito do que outros que tem na cidade. Então, a gente tem que adequar o tamanho do ônibus à situação. No cruzamento à frente ali então, vamos fazer uma conversão à direita. Então, vamos reduzir aquela segunda marcha, para fazer com calma, a gente está saindo da preferencial. Então, muito cuidado a abordagem com aqueles que estão ali. Então, qualquer coisa é preferível então, Ricardo. Que a gente ceda a preferência, mesmo sendo nossa, para a gente não correr o risco de invadir o meio fio ali e subir na calçada. Por conta do espaço que está curto ali. Vamos dobrar à esquerda na próxima via. Então, no próximo cruzamento. Mantendo o carro, é uma pista simples. Percebemos aqui que a rua, ela vai e vem. Então, a pintura é amarela. Está dizendo que é uma via de sentido oposto. Vamos cair na faixa da direita. E logo ali à frente então, aqui é uma quadra muito curta. Sempre a gente aconselha que liga ou pisca, assim que já perceber as placas ali, uma certa distância. Então, aqui nós temos um sentido obrigatório. Vamos notar as placas. Aqui a gente tem uma referência aqui de uma veterinária. Então, sempre que chegar aqui na esquina, pode notar. Ali eu tenho um proibido seguir em frente. Eu tenho um proibido virar à esquerda. E uma placa de parada obrigatória. Então, mais um vídeo para o canal. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Compartilhe. Deixe seu comentário, suas dúvidas. Para que você fique bem esclarecido na hora do exame. Um grande abraço, um ótimo dia. E aguarde para novos vídeos aí no canal.